Olá pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje será deste lindo porta pano de prato, modelo girassol. Este porta pano de prato ficou na medida de 38, desta ponta, até aqui no final da argola, por 22, desta ponta do girassol até essa. Aqui eu utilizei uma argola de 10 cm, mas quanto maior a argola aqui, melhor fica a nossa peça. Então, eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula, agora vamos para a lista de materiais. Os materiais utilizados para fazer aqui o nosso porta pano de prato serão... Barroco multicolor na cor raio de sol, barroco multicolor na cor folha, barroco decore luxo na cor chocolate, um pouquinho de fio cru aqui que a gente vai estar revestindo a nossa argola. Aqui eu vou estar utilizando, pessoal, uma argola de acrílico, pode ser de 10 cm, de 12 cm ou maior. Quanto maior a argola, melhor vai ficar aqui para pôr o nosso pano de prato. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu improvisei uma argola com garrafa pet, porque eu não encontrei aqui na minha cidade dessas grandes, para estar gravando aqui a videoaula, então, eu fiz com essa aqui, ó. Tem muitos tutoriais aqui no YouTube de como fazer aqui argolas de acrílicos feitas em casa. Então, se vocês pesquisarem aí como fazer argolas de acrílico, já vai aparecer aqui feita com garrafa pet. Então, eu improvisei aqui a minha. Aqui eu tenho uma agulha 3,5 mm, que eu vou estar trabalhando o barroco multicolor. Tenho aqui uma tesoura para os arremates. Vou precisar aqui também a agulha de 4 mm, para estar trabalhando aqui o barroco decore luxo. E vou precisar também de cola para estar colando o nosso girassol. Aqui, como eu vou utilizar a cola quente, eu não coloquei aqui. Mas aí, vocês vão precisar da cola da preferência de vocês. Então, agora, vamos dar início à nossa videoaula. Para dar início aqui ao nosso porta-pano de prazo, nós vamos precisar do círculo mágico. Vamos prender aqui, ó, fechar o círculo mágico com um ponto baixo. E vamos subir mais duas correntes. Então, aqui a gente ficou na altura de um ponto alto. Vamos fazer aqui dentro do círculo, mais 23 pontos altos. Contando com esse, vamos ficar num total de 24 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus aqui. Já vou fechar aqui o nosso miolinho. Vou arrematar e já venho fazendo as pétalas. Então, vamos ficar com 24 pontos altos. Finalizei aqui, então, ó, pessoal, o nosso miolo com 24 pontos altos. Fechei aqui, ó, a terceira correntinha com um ponto baixíssimo e já arrematei ele aqui. Então, agora, a gente vai começar as pétalas do nosso girassol. Então, vamos introduzir aqui em qualquer ponto. É o mesmo que a gente já fez lá nas outras peças do girassol que aqui no canal já tem. Mas eu vou relembrar aqui de fazer com vocês uma pétala, mas é o mesmo passo a passo. Então, aqui a gente vai fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Vamos pular aqui a primeira correntinha, vamos vir na segunda e vamos descer fazendo aqui ponto baixo. Então, aqui a gente vai ficar num total de sete pontos baixos. Deixando aqui, ó, a primeira correntinha sem trabalhar. Então, a gente vai fazendo pontos baixos até chegar aqui. Finalizando aqui, deixando um sem trabalhar aqui, vamos fazer uma corrente e viramos aqui a nossa pétala. Vamos deixar essa laçadinha aqui da frente e vamos trabalhar aqui com a laçadinha de trás. No primeiro aqui, ó, laçadinha, vamos fazer um ponto baixo. Na segunda laçadinha, um meio ponto alto. Na terceira, um ponto alto. Na quarta, um ponto alto. Aqui na quinta laçadinha, dois pontos altos juntos. Aqui na sexta laçadinha, um meio ponto alto novamente. E aqui na última, dois pontos baixos. Vou fazer mais rapidinho, porque vocês já têm, né, o passo a passo dessa parte aqui. Então, vai ser a mesma repetição. Vamos fazer aqui os dois pontos baixos, uma corrente e trabalhar desse lado aqui da nossa pétala. Então, vamos vir aqui na primeira, introduzir aqui a nossa primeira laçadinha desse lado, vamos fazer dois pontos baixos. E aqui na pontinha, uma corrente pra trabalhar o outro lado. Um meio ponto alto. Dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto. Aqui no outro, mais um ponto alto. Chegando aqui no finalzinho, um meio ponto alto. E aqui no último, um ponto baixo. Então, a nossa primeira pétala aqui, a primeira parte já tá finalizada. Então, ficou assim, ó. Fazemos aqui uma corrente, vamos vir aqui na nossa base. Vamos pular, vamos pular um, dois, vamos vir aqui, ó, no terceiro ponto. Vamos fazer um ponto baixo e continuamos fazendo a mesma repetição. Então, aqui a gente sobe uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Pulamos aqui a primeira, já vamos vir na segunda. Descemos aqui fazendo os pontos baixos. Então, aqui descemos fazendo os pontos baixos, deixando o último ali sem trabalhar. Vamos fazer uma correntinha, viramos o trabalho. E aqui a gente faz a mesma repetição. Primeira laçadinha, um ponto baixo, trabalhando com a laçadinha sola de trás, ó. Aqui um meio ponto alto, aqui um ponto alto sozinho, no próximo um ponto alto sozinho, no próximo aqui um aumento. No próximo aqui um meio ponto alto, meio ponto alto, aqui na última dois pontos baixos. Então, fazemos uma correntinha pra trabalhar aqui o outro lado, e descemos fazendo a mesma repetição de pontos. Meio ponto alto. Aqui os dois pontos altos juntos. Aqui, um ponto alto em cada ponto de base. Aqui, um meio ponto alto. E por último ali, pessoal, um ponto baixo. Vamos fazer uma correntinha aqui, vamos pular um, dois, vamos vir no terceiro. E já continuamos fazendo mais uma pétala. Então, aqui a gente já ficou com duas pétalas finalizadas. Vou chegar no total de oito pétalas e já retorno. Voltei aqui, então, pessoal, com as minhas oito pétalas finalizadas. Agora, vamos fazer aquele acabamento com ponto baixo. Então, aqui, ó, vai um ponto baixíssimo. Então, aqui depois da minha última pétala pronto, vim aqui, ó, prendi com um ponto baixo. E já vou trabalhar aqui, agora, o acabamento. Então, pulamos aqui, ó, o primeiro. Vamos vir aqui no segundo. Um ponto baixo. Sem correntinha nenhuma. Daqui do meio da gente prendeu, já subimos aqui, ó, sem correntinha nenhuma. E já laçamos aqui, ó, no primeiro espacinho, prendemos aqui. Fazemos uma correntinha e vamos fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo. 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 Então, chegamos aqui na pontinha, onde vamos fazer duas correntinhas pra dar a pontinha aqui do nosso girassol. Então, continuamos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Vamos descer trabalhando aqui. Então, vamos descendo. Chegando aqui na pontinha, vamos deixar também um ponto baixo aqui ou ponto baixo sem trabalhar. Então, aqui, ó, trabalhamos até aqui. Como aqui desse lado a gente pulou o primeiro e não trabalhamos, aqui desse lado a gente vai pular o último e não trabalhamos. Então, feito isso, a gente já vem aqui, ó, no meinho e já prende com um ponto baixo. Aqui do meio, já vamos vir direto aqui pra esse lado, pular aqui, ó, o primeiro ponto baixo. Vamos vir aqui, ó, no segundo. Já prendemos aqui, ó, e continuamos fazendo esse mesmo acabamento. Então, vai ficar dessa forma aqui, ó, o nosso girassol. Agora, então, depois de todo o acabamento feito nas oito pétalas, o resultado vai ser esse aqui, ó, pessoal. Então, aqui no final, eu cheguei aqui e prendi com um ponto baixíssimo e já arrematei ele. Então, a primeira parte do nosso girassol já tá finalizada. Agora, nós vamos vir fazendo a parte das folhas. Então, aqui, pessoal, para a parte das folhas, vamos dar a laçadinha inicial. Vamos vir aqui em qualquer uma das nossas pétalas aqui. Vamos contar um, dois, três, quatro. Vamos vir aqui, ó, na quinta. Pegando aqui duas laçadinhas pela parte de trás, pessoal. Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro aqui, ó, na quinta. Pegamos as duas laçadinhas, prendemos aqui com um ponto baixo e vamos subir dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, feito aqui as dez correntes, vamos pular a primeira laçadinha aqui, a primeira correntinha. Vamos vir na segunda e vamos descer fazendo ponto baixo. Agora, deixando aqui duas correntes sem trabalhar. Então, aqui, ó, pessoal, deixei duas correntinhas sem trabalhar. Faço uma laçadinha aqui, uma correntinha e viro o trabalho. Vamos vir aqui, ó, na nossa primeira laçadinha aqui, com o trabalho virado, trabalhando aqui pela parte de trás. Vamos pegar aqui essa laçadinha e vamos fazer um ponto baixo. Aqui na primeira, ó, primeiro ponto baixo aqui, vamos fazer um ponto baixo. Aí, no segundo, vamos fazer o nosso meio ponto alto. Aqui, vamos fazer um ponto alto, um ponto em cada ponto de base, pessoal. No próximo, um ponto alto. Aqui, no próximo, dois pontos altos juntos, é a mesma repetição lá das nossas pétalas, com a única diferença que deixamos aqui duas correntinhas. E lá na primeira, na primeira parte, era uma que a gente deixava. Aqui, a gente faz o meio ponto alto e aqui no final, os nossos dois pontos baixos. Então, ficou assim, ó. Um ponto baixo, meio ponto alto, dois pontos altos em cada ponto de base, dois pontos altos juntos, meio ponto alto e dois pontos baixos. Fazemos aqui uma correntinha e já vamos trabalhar aqui desse outro lado. Descendo com dois pontos baixos, meio ponto alto. No próximo, dois pontos altos juntos, no próximo, um ponto alto, no próximo, um ponto alto, no próximo, meio ponto alto e aqui no último, um ponto baixo. Então, a nossa primeira folhinha vai ser o mesmo passo a passo aqui da pétala, porém, deixando duas correntinhas. Então, da mesma forma, ó. Então, isso aqui a gente já deixou duas correntinhas, aqui a gente precisa fazer duas correntinhas pra tá prendendo aqui, ó, na próxima pétala aqui. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto aqui, ó. Quinto ponto baixo, pegando as duas laçadinhas aqui pela parte de trás. Então, aqui eu já vou prender com um ponto baixo. E já vou subir as nossas dez correntes. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito isso, voltamos trabalhando aqui com ponto baixo, deixando duas correntinhas sem trabalhar. E retornamos fazendo a mesma repetição de pontos. Então, vai ficando aqui, ó, as folhinhas intercalada com as pétalas. Vou fazer as minhas oito e já retorno. Finalizei aqui, então, pessoal, todas as minhas folhinhas. Olha que lindo que ficou. Aqui, então, naquele primeiro ponto baixo, eu prendi com um ponto baixo. Agora, vou vir da mesma forma lá das carreiras anteriores e vou fazer aqui o acabamento da minha folhinha. Então, eu pulo aqui o primeiro, já venho no segundo, prendo com um ponto baixíssimo e subo fazendo aqui aquele mesmo acabamento de uma corrente e um ponto baixíssimo. 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 Vou fazendo desta forma até chegar ali no meinho, onde vamos trabalhar as duas correntes. Então, aqui, ó, fica, olha que perfeita que fica com esse detalhe aqui. Agora, aqui do outro lado, vamos fazer as nossas duas correntes e descemos aqui, ó, trabalhando da mesma forma que a gente já fez, né, na parte das pétalas. Então, vamos continuando fazendo desta forma até lá embaixo. Então, já vamos trabalhar aqui até deixar ali um também deste lado sem fazer. Então, a gente chegou aqui, ó, quando falta uma correntinha aqui, a gente para e já vem direto aqui no meio, onde vamos prender com um ponto baixo e vamos continuar trabalhando agora aqui nesta outra folhinha. Pulando o primeiro, já vindo direto pro segundo e continuamos aqui fazendo a mesma repetição. Então, vai ficar assim, ó, a nossa folhinha já finalizada. Então, vamos fazer a carreira inteira. Já podemos arrematar o nosso trabalho depois dela prontinha. Aí, a gente já vem aqui pra fazer a parte de trás do nosso porta-pano. Então, eu já retorno com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, meu girassol finalizado. Agora, já vamos trabalhar, então, com o barbante amarelo ou com qualquer outro que vocês tenham aí. Pode ser o cru, que a gente vai fazer aqui pra parte de trás. É um suporte pra gente tá colando o nosso girassol. Então, não vai aparecer, vocês podem trabalhar a cor que vocês preferirem. Então, agora, vou trabalhar aqui com o barbante amarelo. Vamos prender aqui, ó, o nosso círculo. E vamos fazer um ponto baixo. Então, ficando assim, ó, pessoal. Aqui, vamos precisar, dentro desse círculo, de 24 pontos altos. Então, eu vou fazer os meus e já retorno. Finalizei aqui, então, meus 24 pontos altos. Agora, aqui, a gente já pode fechar aqui o miolinho, tanto que vocês conseguirem. Então, o meu máximo foi assim, ó. Agora, aqui, a gente já vai fechar. Na terceira corrente aqui que a gente iniciou. Ficando assim, ó. Agora, aqui, vamos subir uma, duas, três correntes. E vamos fazer um ponto alto aqui junto. Nesse primeiro ponto alto que a gente subiu as correntes, ficando com dois juntos. Agora, vamos fazer no lado um separado. No próximo ponto, um ponto alto sozinho. No próximo, dois pontos altos juntos. No próximo, um ponto alto sozinho. No próximo, dois juntos. No próximo, um sozinho. E vamos continuar assim até o final da carreira. Então, vai ficar dois juntos, um separado. Dois juntos, um separado. Dois juntos, um separado. Até o final da carreira. Então, finalizei aqui, pessoal. Vou vir aqui na primeira, na segunda, na terceira corrente aqui do início. E vou finalizar com um ponto baixíssimo. Finalizamos aqui a nossa segunda carreira. Vamos subir novamente três correntes. Vamos vir, vamos fazer um ponto alto aqui junto. Nesse primeiro ponto alto, ficando com dois juntos. Aqui, a gente vai fazer um ponto alto no próximo. E um ponto alto no próximo. Então, aqui, a gente já ficou com um aumento e dois pontos altos. Agora, um aumento. E novamente, dois pontos altos. Um aumento e dois pontos altos. Agora, aqui, essa carreira vai ser feita dessa forma. Então, pessoal, a gente vai trabalhar essa parte aqui sempre assim. Então, a primeira carreira foi de pontos altos. A segunda carreira foi de um aumento e um ponto alto, um aumento. A terceira carreira, um aumento, dois pontos altos e um aumento. Agora, aqui, eu já tenho um prontinho. Então, vamos trabalhar por uma, por duas, por três, por quatro, por cinco. Então, aqui, um aumento e dois pontos altos. Aqui, a gente vai ficar com um aumento e três pontos altos. E aqui, na última, a gente vai ficar com um aumento e quatro pontos altos. Então, no total, vamos ficar com cinco carreiras aqui, desta forma. Então, aqui, ó, pessoal, finalizei, ó, com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente da nossa última carreira. Vamos fazer aqui, agora, a parte pra gente tá pendurando o nosso porta-pano de prato. Então, agora, aqui, a gente vai subir trinta e seis correntes. Então, uma, duas, três, quatro. Vou fazer as trinta e seis aqui. Fiz aqui as minhas trinta e seis correntes, pessoal. Agora, a gente vai tá prendendo aqui pra tá fazendo, então, aqui, ó, a parte pra pendurar ele. Então, vamos vir aqui, vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos vir aqui no décimo. E cuidar, ó, pessoal, pra agora, pra nossa correntinha ficar pra cima, ó. Que, agora, a gente vai vir fazendo um acabamento com o amarelo aqui mesclado novamente. Então, é bom que as nossas correntinhas aqui, ó, fiquem pra cima. Então, eu introduzi aqui, ó. E vou prender com um ponto baixíssimo aqui. Então, essa aqui vai ser a parte pra gente pendurar, ó. É bem prático fazer assim, não precisa tá colocando argola nada. Então, ficou essa parte assim. Aí, depois, a gente vai vir com a nossa flor e vai colar aqui em cima, ó. Então, vai ficar assim, ó, pra gente tá pendurando. Olha que perfeito que fica. Então, agora, eu já vou arrematar aqui o meu trabalho. Pra gente vir fazendo aqui o detalhe com o mesclado aqui da flor. Então, agora, aqui, ó, pessoal, peguei o meu raio de sol aqui, cor raio de sol. Vou fazer a laçadinha inicial. Vamos dar um acabamento aqui pra nossa correntinha. Então, vamos pegar, vamos introduzir aqui, ó, nesse ponto alto aqui, antes que a gente iniciou aqui as correntinhas. E vamos fazer um ponto baixo. Ficando assim, ó. Aqui, a gente já vem direto aqui, ó, pra correntinha. E já vai aqui, ó, e já faz um ponto baixo. Então, pegando aqui, ó, a laçadinha. De cima aqui da correntinha. E vamos fazendo um ponto baixo para cada correntinha. Daqui sim, ela vai ficar mais firme pra hora da gente pendurar. Então, fazendo aqui a carreirinha de pontos baixos, vai dar uma firmeza aqui pra nossa corrente. Então, continuamos fazendo aqui. Um ponto baixo para cada correntinha. Então, vai ficando assim, olha que bonito que fica. Então, eu vou fazer toda a minha volta aqui, chego aqui, faço um ponto baixo aqui no próximo ponto. A gente terminou aqui a corrente, prende aqui com um ponto baixo e já podemos arrematar o trabalho. Agora, eu vou trabalhar aqui com a minha argola improvisada. E vocês vão trabalhar aí com a argola de acrílico. Mas, se vocês quiserem também tá fazendo essa ideia aqui, é, tem muitos passo a passo aqui no YouTube. De como fazer a argola de acrílico com garrafa pet. Então, se vocês pesquisarem ali, vai aparecer como foi feita essa aqui. Então, agora, vamos revestir a nossa argola. Eu vou revestir aqui, pessoal, a minha argola com o fio cru. Mas, vocês podem tá aí fazendo a cor que vocês quiserem. Ou verde, ou amarelo raio de sol. Eu vou fazer aqui com o fio cru. Porque daí, depois, em volta dela, eu vou fazer um detalhe que vai incluir o amarelo raio de sol. E vai incluir também o verde. Então, eu vou usar aqui o cru pra dar um destaque. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou introduzir aqui dentro da minha argola. E aqui, a gente vai revestindo a argola, pessoal, com pontos baixos. Vou fazer aqui a minha volta inteira desta forma. Não conto nem nada, ó. Apenas vou revestindo aqui ela. Então, eu vou fazer toda a minha argolinha aqui. E já retorno com vocês quando eu finalizar ela. Finalizei, então, ó. Revesti toda a minha argola. Cheguei aqui no final. Vou fechar aqui, ó. No primeiro ponto que a gente fez aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Finalizando assim a nossa carreira. Então, ficou desta forma aqui, ó. Agora, a gente já vai prender aqui nessa parte aqui, pra depois fazer o ponto de acabamento aqui. Então, pra tá fazendo essa parte aqui, pessoal, a gente prendeu aqui com um ponto baixíssimo. Vamos vir e vamos ver bem certinho aqui, ó, aonde a gente vai prender aqui. Tem que ser bem na mesma direção aqui do meio. Então, vamos vir aqui. Vamos virar um pouquinho mais pro lado aqui a nossa argola. Que a gente vai prender por esses pontos baixos aqui um pouquinho. Então, ó. Vamos começar aqui do ladinho. Vamos costurando até aqui, mais ou menos. Daí, fica bem no meinho preso. Então, ó. Com o ponto baixíssimo, eu venho aqui, ó. Para o próximo ponto. E aqui, vocês vão vendo no olho aí de vocês aonde, mais ou menos, fica na mesma direção. Venho aqui, passo em duas argolinhas aqui da base, ó. E puxo um ponto baixíssimo. Então, a gente já prendeu por uma vez, ó. Ficando assim. Vamos para o segundo aqui, ó. Vamos prender dois aqui do branco e dois aqui da nossa parte amarela, ó. Dois de cada lado. E prendemos aqui com mais um ponto baixíssimo. Então, já prendemos por duas vezes. Vamos vir aqui para o pontinho do lado. Ó, as duas laçadinhas daqui. E duas laçadinhas aqui, ó. Da nossa base amarela que a gente fez pra costurar o girassol. E também passamos... Ó, mais um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente já prendeu aqui, ó. Um pouco da nossa argola. Vamos continuar fazendo aqui. Vamos para o próximo. Pegamos duas laçadinhas daqui, duas laçadinhas daqui, ó. De cada lado. E vamos costurando com ponto baixíssimo, ó. Vamos indo. Então, vou fazer por mais uma vez. E pra mim, acho que aqui já tá bom. Pego duas laçadinhas daqui e duas laçadinhas daqui. Pra mim, já tá ótimo desta forma. Então, reparem que ficou na mesma direção, ó. Tá vendo? Aí, vocês vão prendendo e vendo se tá certinho, ó. Deixa eu colocar aqui assim pra vocês verem. Então, já ficou presinho aqui. Então, acabamento perfeito, ó, pessoal. Aí, vocês vão vendo aonde vai ficando certinho aqui, ó. E costuram aqui. Então, eu costurei aqui com ponto baixíssimo. Por uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Então, agora que eu já posso arrematar e já vou vir fazendo o acabamento aqui nessa parte. Então, eu arrematei aqui, ó, pessoal. Deixei o nozinho aqui, mas depois, como vai a flor aqui não aparece. Então, eu arrematei aqui, ó. Depois eu colo bem certinho. Agora, vamos fazer aqui um ponto picô pra dar um detalhe a mais aqui na nossa argola. Então, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou fazer aqui a laçadinha inicial. Vou vir aqui, ó, no primeiro ponto baixo. Depois, onde a gente prendeu a argola. E vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou voltar aqui, ó, nessas duas laçadinhas. E vou fazer um picô. Feito o picô, vamos vir aqui e vamos pular. Deixa eu só ver se vai focar. Aí. Então, eu venho aqui e pulo dois aqui de base. Prendo com um ponto baixo. Ficando assim. Novamente, faço duas correntinhas. Se esse picô aqui, eu vou fazer com duas correntinhas pra ficar menorzinho. Venho aqui, pulo dois da base. Venho no terceiro. Prendo com um ponto baixo. Novamente, faço duas correntinhas. Venho aqui. Faço mais um picô. Pulo dois aqui, venho no terceiro. Ficando desta forma aqui. Novamente. Venho. Faço duas correntes. pulo dois aqui, venho no terceiro. E continuo fazendo picô por toda a nossa volta. Então, eu já venho com a parte da colagem aqui do nosso girassol. Então, olha pessoal, terminei todo o acabamento aqui. Olha que perfeição que fica. Já colei aqui também, ó, os meus nozinhos. Então, agora, eu já vou vir aqui pra gente ver a onda e nós vamos colocar aqui o girassol. Então, eu vou posicionar bem certinho aqui, ó. Deixar aqui a minha alcinha. Vou vir com o girassol. Essas duas folhinhas aqui, pessoal, a gente vai encaixar bem aqui em cima da alcinha, ó. Que depois precisamos colar aqui. Então, as duas bem aqui em cima da alcinha. Vocês ajeitam bem aí. Vou de vocês. Essas duas folhinhas vão encaixar mais aqui pra baixo, ó. Pra esconder o nozinho. Então, precisamos descer um pouco lá em cima. Então, vai ser bem aqui o nosso girassol, ó, pessoal. Eu vou colar aqui o meu. Então, vai ficar desta forma aqui, ó. Olha que lindo. Eu vou colar o meu aqui com cola quente. Então, primeiro eu vou colar o miolinho. Depois eu venho colar aqui todas as folhinhas. Colar aqui por trás todas. Aqui na frente, ó, eu também colo pra dar um acabamento bem bonito. Eu vou colar aqui, ó. Aí, depois eu venho colando aqui um pouquinho das pétalas. Aqui as pétalas, se vocês quiserem também, acho que vai ficar até bonito solto. Vai dar um detalhe. Então, agora eu vou vir aqui colando. Então, ó, pessoal, posicionada aqui bem certinha onde é pra ficar a minha flor. Já tô aqui com a minha cola quente, ó. Como eu já mostrei aqui pra vocês no canal. Eu uso essa pistola aqui da Wunder de 100 watts. Lembrando que pra cola quente aderir bem aqui no nosso crochê, ela tem que ser de potência a partir de 60 watts. Então, tem que ser uma pistola bem forte aí pra tá colando bem. Então, eu ergo aqui, ó, pessoal. E vou colando aqui, ó. Passo bastante cola, não economizo, ó. Pra colar bem, que a gente precisa que cole bem essa parte aqui. Então, ó, aperto. Já venho aqui, aperto bem aqui pra aderir bem a peça. Desta forma aqui, ó. Então, agora, pessoal, eu vou tá colando aqui toda ela, as minhas folhas, todas aqui do ladinho, aqui. Vou colar tudo e já venho mostrar aqui o resultado final do meu trabalho. Então, eu vou continuar colando aqui bem certinho toda a minha flor. Finalizei aqui toda a minha colagem das minhas folhas. Colei também aqui as minhas pétalas, que eu achei que o acabamento ficou melhor, tudo coladinho. Então, agora, já tenho aqui, ó, finalizado o meu porta-pano de prato. Assim ficou a parte da frente. Assim ficou a parte de trás. Então, eu espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço que vocês deixem o seu like. Quem não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. Compartilhem o meu vídeo, que assim o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom. E recomenda ele para mais pessoas. Então, que Deus abençoe muito as vendas de vocês. E que vocês façam muito desse porta-pano de prato pra venda ou pra brinde pras suas clientes. Então, um beijo e até a próxima videoaula.